É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área aí, queria agradecer a todos vocês aí que compram as minhas apostilas, meus banjos, cavaquinho, violão, ukulele, banjolim, tem um banjo, lançamento aí, banjo de oito cordas, logo logo encomende o seu, beleza? É só entrar no site lá, www.emersonbrasamusic.com.br, tem capa, tem tudo lá, acessórios, afinadores, e aqui tô com mais um lançamento aqui, as capas duplas aqui, beleza? Pra cavaquinho e banjo, ó, uma capa bonitona aqui, capa dupla, como vocês podem conferir aí, certo? Cabe um cavaquinho e um banjo aqui, beleza? Só tá acessando ela, totalmente forrada aqui, deixa eu dar uma abridinha aqui, totalmente forrada por dentro, beleza? Só galera, eu conferir aí, cabe o cavaquinho legal, pode pôr as cordas aqui também, pode pôr o cabo, beleza? É só você tá conferindo essa capa bonitona aqui lá no meu site, lá, capa dupla pra cavaquinho e banjo, só entrar no site lá, www.emersonbrasamusic.com.br Beleza, galera? E é o seguinte, você comprando instrumentos musicais, ganha promoção, ganha apostila, é só tá escolhendo lá, beleza? Capa dupla aqui, novo lançamento, emersonbrasamusic.com.br Se tiver alguma dúvida como comprar aí, é só mandar e-mail pra mim também, emersonbrasamusic.com, beleza? Você pode comprar as apostilhas de fora do Brasil aí, que eu mando no seu e-mail, tranquilo, manda os vídeos e manda a parte escrita também, beleza? Valeu, rapaziada, valeu, galera, um abraço!